Me vai esquecer um beijo e um abraço e pra machucar, ainda doidou comigo. Dizem poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha geração. A página de abrimos, como é que eu posso ser amigo de alguém? Se ainda existe aqui comigo, tudo é ela e eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Amor, treco!